Confira o resumo das principais notícias da oftalmologia brasileira agora no CBO em Ação. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia iniciou o ano dando ênfase à campanha Diga Não ao Captation, alertando especialistas sobre práticas inadequadas de operadoras de planos de saúde que utilizam do redimensionamento da rede médica credenciada, visando impor o atendimento em centros cirúrgicos e centros de exames específicos. Um dia desses, por exemplo, eu precisei fazer uma consulta com um oftalmologista e tive que ir do outro lado da cidade porque o meu plano já não cobre mais a minha água. Por isso, minha dica é essa. Antes de fechar negócio com um plano de saúde, pesquise muito bem e tenha certeza de que a operadora não tem feito esse tipo de mudança drástica na rede credenciada. Nos dias 28 e 29, mais de 80 líderes participaram de forma online da 5ª Convenção do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. O encontro foi promovido com o objetivo de trazer para o centro do debate questões de grande relevância para a saúde da população e para a medicina oftalmológica no país. Sob o comando da diretoria CBO, a reunião contou com a presença de presidentes de sociedades temáticas e sociedades estaduais de oftalmologia, ex-presidente do CBO, além de especialistas de diversas áreas, como direito, economia, saúde pública, saúde suplementar e assessoria de comunicação e imprensa. Ao final da programação do primeiro dia da convenção, ocorreu também a cerimônia de posse da nova diretoria do CBO. Dr. José Beniz Neto foi homenageado e teve seu nome inserido na tradicional galeria dos ex-presidentes. Foi passado o bastão para o atual presidente do CBO, Dr. Cristiano Caixeta Umbelino, que terá juntamente com ele na diretoria 2022 e 2023 o vice-presidente Carlos Moreira Júnior, o secretário-geral Jorge Rocha, o tesoureiro Frederico Baladares Pena e a primeira secretária, Vilma Lélio Barbosa. Ainda no final de janeiro, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, em parceria com a Sociedade de Oftalmopediatria e a Sociedade Brasileira de Oncologia Ocular, emitiram importantes orientações sobre o diagnóstico precoce e tratamento do retinoblastoma. O tema ganhou grande repercussão, especialmente depois que Thiago Leifert e Diana Garbim trouxeram a público o quadro clínico da filha do casal, diagnosticada com a doença, em outubro do ano passado. Thiago e Diana decidiram expor o assunto com o objetivo de alertar outros pais sobre o cuidado com a saúde ocular de seus bebês e incentivar a consulta oftalmológica ainda nos primeiros meses de vida. O alerta do CBO e das sociedades parceiras também repercutiu nacionalmente em diversos veículos de imprensa, se unindo à grande corrente de apoio que trouxe luz a esse tema de extrema relevância para a população. O CBO em Ação fica por aqui. Até o próximo Boletim da Oftalmologia.